Olá, tudo bem? Basicamente um filme estreou em 1990, é o filme O Poderoso Chefão 3, um filme de suspense e crime, um filme americano de 1990. O filme é dirigido por Francis Ford Coppola e com o roteiro baseado em um livro de Mário Pussol. O filme O Poderoso Chefão 3 tem crítica no site Hortamatoys, site crítica de 66% de crítica. Esse filme custou R$ 54 milhões, a ser feito foi um arrecadou nas bilheterias no cinema R$ 136 milhões. Esse filme, no 63ª edição do Oscar, O Poderoso Chefão 3, foi indicado em 7 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor Coppola, Melhor Ator Conjuvante Garcia, O Poderoso Chefão 3, um filme que estreou em 1990, sinopse. Dr. Michael Corleone está envelhecendo e, com a ajuda do sobrinho Vicente Mancini, busca a legitimação dos interesses da família em Nova York e na Itália. Antes de sua morte, porém, seu protegido não está só interessado em parte do império, da família. Ele também deseja a filha de Michael Melhor. O Poderoso Chefão 3 é um filme que estreou em 1990, um filme de suspense e crime. Até a próxima e tchau! Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes sérios, informações e tchau!